Pessoal, tudo bem com vocês? Elisângela por aqui com uma receitinha hoje de bolinho nutritivo de maçã. Isso aí super, hiper, mega nutritivo e saudável pra você. Olha só os ingredientes que vamos usar. Cortei aqui três maçãzinhas dessa, tá? Porque pode ser qualquer maçã que você quiser. Essa é aquela bem pequenininha, tem várias qualidades de maçã. Essa daqui é a Fuji e você pode pôr maçã verde e outros tipos de maçã. Vamos usar um pouquinho de fermento, farinha de aveia, que também você pode pôr alguma outra farinha que você gostar. 50 ml de água, que você pode colocar qualquer leite da sua preferência. Um pouquinho de baunilha pra saborizar o ovo. Faltou aqui uma pitadinha de canela, se você gostar, né? Se não gostar, não coloca. E caso você queira um pouquinho de óleo, da sua preferência. Esse aqui é óleo de girassol. Pode ser óleo de coco, pode ser manteiga, pode ser o que você quiser. Então, aqui nos ovos a gente vai começar, não precisa tirar a pele, porque vai ter a canela e vai ter a baunilha pra tirar o cheirinho do ovo. Então você começa colocando um pouquinho só de baunilha, ó. Não precisa ser muito, porque esse bolo é pequenininho. Vou colocar aqui a canela. Pessoal, é muito saudável esse bolo, hein? Vale a pena. Aí, mas mesmo saudável, a gente come com moderação, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma curiosidade. Eu até coloquei a casca aqui, ó, da maçã, mas geralmente eu tiro a casca, apesar de ter muitas fibras. Por quê? Não sei se vocês sabem, se já viram alguma informação assim. Olha só aqui, ó, eu vou fazendo assim, ó, ó, vai subindo um negócio aqui, que falam que é parafina que eles passam na maçã. Não sei te dizer se é parafina ou não. Olha só, gente. Então, eu raspei as minhas, tá? Eu não sei se é parafina ou não, se é da maçã. É muito estranho, porque às vezes você pega umas maçãs no mercado, super brilhante, né? Então, eu prefiro raspar. Eu raspei, tirei isso daqui, não consegui tirar tudo, mas tirei uma parte. E outra dica sobre maçã, gente, eu não sei aí quem sofre do estômago, igual eu. Já fiz várias endoscopias e mesmo assim ainda tem problema de estômago. Então, preciso voltar no médico daqui pra frente e vou começar a ver de novo isso. Mas já tomei muito o meu prazol, hoje não tomo mais. Então, quando vem uma queimação, gente, eu como qualquer coisa que dá uma queimação, eu vou lá e pego uma maçãzinha e como metade da maçã, ou maçã inteira, como um pedaço de maçã. Gente, é tira e queda. A azia some. Quem tem azia, faça isso, mas não substitua isso pelo tratamento médico. Depois vai no médico, vê certinho, faça os exames. Eu sempre faço meus exames e vou voltar a fazer. Mas, infelizmente, o meu prazol e esses outros remédios aí ainda não resolveu. Mas vamos voltar aqui pro bolo, né? No liquidificador, a gente joga aqui o nosso ovo com a baunilha e a canela, certo? Agora, a gente joga as nossas maçãs aqui, ó, picadinhas. É muito fácil, gente. Rápido e super legal. Você coloca aqui as 50 ml de água. E tô usando aqui, ó, uma colher rasa de fermento em pó químico, tá? Então, aqui, pessoal, você pode bater ou não a sua veia. Se quiser pôr o fermento depois, pode pôr também. Vou liquidificar aqui rapidinho pra fermento não perder o efeito. Então, pessoal, coloquei aqui, ó, liquidifiquei rapidinho. Bati tudo junto a farinha porque eu gosto que ela fique bem fininha. Mas quem quer ela mais grossinha, é só misturar na massa em outra vasilha. E pra mostrar que é mais fácil fazer tudo de uma vez. E quem quiser pôr o fermento separado, também fique à vontade. Então, aqui, eu fiz só uma decoraçãozinha. Eu já untei a forminha e coloquei aqui uma maçãzinha, ó. Os pedacinhos de maçã cortadinho, uma metade de uma maçãzinha. Só pra decorar. E agora, nós vamos colocar essa massa aqui, ó. Ele não cresce muito porque não tem trigo. Mas aqui, agora nós vamos pôr no forno. Quem quer colocar açúcar, pode colocar. Fique à vontade, tá? Porque, como eu já coloquei maçã e eu gosto... E essas maçãs são bem docinhas, eu não coloquei açúcar. Mas se você quer colocar três colheres de açúcar, pode colocar. Eu vou levar ao forno e depois eu trago pra vocês verem. Por mais ou menos 20 a 25 minutos, 180 graus. Prontinho, pessoal. Olha só que lindo o nosso bolo. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. O que você achou desse bolo, se você fez. Eu vou adorar saber. Ative o sininho pra você receber todas as notificações em primeira mão. Tá bom? Que assim, se você não ativar o sininho, o YouTube não entrega. E a gente tem muita coisa legal aqui pro canal. Então, fica ligadinho aí e ative o sininho. Ok? Se gostar, compartilha. Se você quiser colocar açúcar embaixo, ele dá uma dourada, tá? Fica bem bonitinho. Como eu não coloquei açúcar, eu estou fazendo essa decoraçãozinha aqui, ó. Com o mel mesmo. E, gente, o sabor é delicioso. Façam que vocês vão amar. Se quiser pôr um pouquinho de açúcar na massa ou adoçante que possa ir ao forno, você também coloca. Vou colocar aqui um pedacinho pra vocês verem. Então, cortando aqui. Gente, saboroso. Muito bom. Vale a pena fazer, tá? Vocês vão amar. Olha só. Molhadinho. Delicioso. Com alguns pedacinhos que não bateu da maçã no meio também. Ó, extremamente cozidinho. Gente, fica aqui meu forte abraço. E até breve. Deus te abençoe.